Estou de passagem aqui E esse não é o meu lugar Deus preparou pra mim um novo lar Um novo lar O céu é o meu lugar O céu é o meu lugar O céu é o meu lugar E é pra lá que eu vou E é pra lá que eu vou Estou de passagem aqui E esse não é o meu lugar Deus preparou pra mim Um novo lar Um novo lar O céu é o meu lugar O céu é o meu lugar E é pra lá que eu vou E é pra lá que eu vou O céu é o meu lugar O céu é o meu lugar O céu é o meu lugar Amém